Bom dia pessoal do canal Lelipau na Europa. Gente, acordamos e olha que sol maravilhoso, que tempo lindo. Estamos aqui, estou aqui mostrando para vocês esse tempo maravilhoso, muito sol. E mostrar também para vocês, gente, olha como a gente fica feliz quando a gente planta alguma coisa e dá. Olha só, olha as florzinhas como estão lindas, gente, olha. Isso aqui estava tudo seco, tudo reciclado, não tinha nada, estava tudo só mesmo a terra. E o Paulo colocou ali as plantas, olha como é que está dando, gente, como estão lindas. Eu queria mostrar para vocês essas belezuras, olha, brancas e amarelas, olha que lindas. Quem gosta de flor aí, gente, bota no comentário. Olha que flores lindas. Queria mostrar para vocês, olha, está dando muitas, está dando muitas, gente. O Paulo tem a mão muito boa para plantar. Muito boa mesmo, olha só. Não são bonitas? Que linda, gente. Eu fiquei encantada, sabe? Acordei, tive que gravar isso aí para vocês. Tem os botõezinhos saindo ali, olha ali, os botõezinhos aqui, olha, está saindo. Está vendo? Está muito bonita. Está bom, gente? Então, é isso aí. Do outro lado também está dando. E eu queria mandar um beijo para as nossas amigas do YouTube aí, as nossas parceiras. Queria mandar um beijo para a Mara Silva. Mara, um beijo, querida. Foi uma das pioneiras que a gente conheceu no YouTube. Queria mandar um beijo para você, que essas flores possam, você possa se alegrar com essas flores. A Gisele Alcântara, que gosta tanto de animais, que gosta tanto da natureza. A Mara também gosta muito da natureza. A Coisas da Vida Luce. São pessoas que a gente conheceu no começo, no princípio do canal que a gente fez. E nos ajudou muito. Foram pessoas maravilhosas, ainda são. São nossas amigas. Claro que tem muita gente, mas eu não lembro agora. Mas eu queria mandar um beijo. Essas flores são para vocês, tá? Vocês merecem. Vocês são uma benção na nossa vida. Tá bom? Hoje amanheci, eu sempre vou estar de mostrar flores, gente. Olha. Tão bonitas, né? Vamos ali na frente ali. Aquelas galitas tão bonitas, aquelas flores. Tá tão ressecada aqui dali. E aí, o pau deu o jeitinho dele lá. E olha como elas estão. Olha como elas estão. Lindas. Olha só. Olha quanto broto de flor que vai nascer. Olha como são lindas. Lindas, né? Então, um beijinho para a Mara, um beijinho para a Gisele, um beijinho para Coisas da Vida Lúcia. E para todas as outras que eu não estou lembrada agora. Mas, com o tempo, eu vou mandando beijo para todo mundo. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tenham um domingo abençoado, né? Todo mundo. Vou encerrar aqui esse vídeo. Tá? Não esqueçam do like se você gostou. Tá bom? Lélia e Paulo na Europa. Siga a gente lá no Instagram. Ativa o sininho. Se inscreva se você não se inscreveu ainda. E um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Vamos lá.